E aí pessoal, voltamos aqui seguidamente, estou gravando aqui a quarta parte, meu Deus do céu, já estou cansado e vamos lá Jogo infinito esse, hein? Rádio Taissou Um dia eu quero ver na Liberdade se eles fazem o Rádio Taissou lá Porque lá na Praça dos Japa tem um mural, né? Um mural não, um pilar que está escrito Rádio Taissou E lá como é uma praça, né? Bem grande, tem uma... eu acho que eles devem fazer isso de manhã Um dia eu vou chegar lá muito cedo para ver se faz Depois eu vou pesquisar na internet para ver se tem os exercícios, né? Os exercícios, todos os passos a passo do Rádio Taissou E a musiquinha completa para nós fazer Já pensou que dá as horas? Mais um dia começou e nós temos o quê? Nós temos o machado, então vamos lá Oh, que dá as horas Vamos lá, vamos lá rapidamente, para onde é? Não faço ideia que agora esqueci Se eu ficar parado tentando lembrar, não vou conseguir lembrar Eu acho que eu lembro melhor se eu andar correndo Acho que era para cá, né? O que você está fazendo aqui, tia? Quero que está fazendo aqui... É só você ver que o Feu do ano, é que quando você dorme a dia, quando está em futebol do ano passado? Na vez que a idade do ano passado, estava結se em futebol 22 dia. Ué, é que eu estou! Em futebol do ano passado. Depois do ano passado. Flixão? Estou aqui em um ano passado? Tudo foi isso. Nós, em futebol, a escolha em futebol está aqui na sua vida. Como você acha que o Feu que o Feu do ano passado? Estão falando ainda sobre o Obon Yasumi E falou que as férias dele já estão pela metade E já estão acabando Ainda bem, né? Está na metade pelo menos, meu Deus do céu Dia 15 ainda É o domingo Ai meu Deus Temos mais 15 dias de jogo ainda Ai, coração Oi, aqui das horas Cadê? Nossa, eu sou muito mongoloide, né? Olha o mapa ali, mostrando tudo na minha cara Não dá para ampliar o mapa Está vendo ali que tem uma árvore Bem grande, ali perto do número 15 Então, eu acho que se nós cortar a árvore Ela vai descer ali para o lado esquerdo Virando uma ponte Acho que isso vai acontecer Olha o comecinho da casa Ali está o carrinho estacionado Ali onde nós está, né? Super especial Supremo secreto Este mapinha das horas Aí sim Nunca dei importância para ele Para onde? Para cá Até que enfim Até que enfim Ai, ai Uma criança fazendo isso é meio tenso, hein? Olha Aí sabe Aleluia Isto mesmo Olha lá em cima Virou a ponte Mas a árvore continua desenhada Vamos ver os mistérios das horas Que nos aguardam aqui, meu Deus Aqui Muito bonita, hein? A rodovia passando ali É aquela rodovia lá que nós passamos por debaixo Né? É aqui que tem um vovô que mora na montanha Um vovôzinho muito misterioso É, das horinhas Lembra aquela outra parte da casa Que nós não conseguimos acessar Agora nós conseguimos acessar É por aqui Olha só a vista Meu Deus do céu Muito alto Né não? Ixi, dei a volta Trouxa Desse é muito leque de lesado Meu Deus do céu Fiquei preso na pedra Cê é mongo, hein? Não dá pra descer Fiquei preso Tem que descer por aqui? Palhaçada, hein? Ainda bem que acabou Essa musiquinha escrota Deixa eu só ver outra coisa aqui em cima Então aqui em cima é só pra isso É só pra descer de volta E aqui das horas É muito bonita essa vista aqui Aqui dá pra andar Não tem mais nada Olha lá em cima no começo Lá em cima No canto direito A casa A casa do Boku-chan Lá onde o navio parou nós Olha que longe, né? E ali é a rodovia Caramba Dá as horas esse lugar aqui Cenário Supremo Aqui é outra parte da casa Que nós não acessávamos Foi automático Ele foi direto aqui Olha aí Aí sim, hein? Coitado do bicho Meu Deus do céu Como que mexe no bicho? Você nem se dá pra interagir com o bicho Vamos ver Olá Aqui das horas Olha Tocar no inseto Mushi ou Sauru Ali embaixo escrito Triângulo você Você mexe nele Ali foi encontrado No dia 15 Do mês 8 37 miri Deve ser o O tamanho dele Acho que sim Kokuwagata O nome dele Aqui é pra você sair Mushikago Tem um bichinho lá Detoristo Detoristo Kingo Não tem nada de opção Os bichos Os bichos que você coloca ali Vai aparecer nesse diário aqui Você faz tipo um catálogo Pra você Sabe? Ali Escrito sobre o bicho Pequenininho E bonitinho Aí sim Que fofura Aí se você quiser Você pode usar os remédios Ksuri Injetar nele Matar ele Olha Câmera Sousa Sousa Operação da câmera É a bolinha Dá zoom Super zoom Triângulo desafasta O quadrado Para Ah Câmera hack Aí sim Coitadinho do bichinho Como que vira a câmera Ela vira sozinha E é isso aí Aí depois você Espeta o bicho Com os alfinetilho do lado Mas eu não vou fazer isso Porque eu não sou obrigado E porque eu não quero Vamos passando aqui atrás Olha Lembra? Mas aqui é só pra você mergulhar Não tem mais nada Vamos investigar Esta casinha suprema secreta Uma casinha super secreta Da montanha das horas Vários lixos aqui Dá pra entrar ali? Não dá Ou será que dá? Não dá pra entrar O velho Será que ele vai estar aqui? O que é isso aqui? Um incinerador Será? Um buraco aqui Tudo esregaçado O velho podre O cheiro de árvore Tostada Queimada aqui Tipo um forno A lenha Um fogão a lenha Só isso que tem aqui Pra fazer? Mais nada Tá pra entrar aqui Deixa eu entrar Velho Onde estás velho? Achava que ele apareceu Logo de cara Mas pelo jeito não Deve ter ido embora De boa Então já que não tem Nada pra nós fazer Vamos embora daqui Irei nadar Vamos embora Vamos pra onde agora Meu Deus Sei lá Também dá pra cortar caminho Pela água Uma vantagem boa esta O nosso objetivo Já fizemos Acho que era só isso Que tinha que pra fazer O dia inteiro A cigarra tá maligna hoje Meu Deus do céu Ela também te diabólica O tio está aqui Ainda pensando Tá falando da Shizue-chan E sobre esta cidade aqui E tem uma sensação estranha Sei lá Sei lá Aqui é onde mesmo Não Não gosto desse caminho aqui não Que eu acho muito longo Vamos embora Por dentro de casa mesmo Vamos embora pra onde né Sei lá O que tem que fazer Olha os moleque Vou ver lá os moleques Se eles aparecem Os moleques não estão querendo aparecer Eles devem estar fazendo uma coisa mais interessante por aí Várias mangas Então beleza De boas Olha quem tá aqui Tá rezando pelo pai dela né Pelo pai da Yasko-chan Quem é essa mulher aqui Será que é a tia da Yasko-chan Ou será que é a mãe Estou em dúvida Se é a tia ou se é a mãe dela Ela falou que está rezando Pelo pai dela Que morreu rápido Pelo pai dela Está aqui rezando Com os bichos Aqui ainda Olhando os bichos E sabe Vamos falar com Yasko-chan Daqui a pouco vai entardecer E depois vai escurecer Logo muito seguida Vamos dormir Estou com suspeitação Que tem alguma coisa nesse barco Que era a chavinha A chavinha suprema secreta Do galpão obscuro lá Eu nem lembro O que tem naquele Aquela partezinha de ferro lá Se é uma passagem para outro lugar Se é o que Se é sei lá E as plantas não existem mais não Estou triste Triste A casinha misteriosa ali Tem um pôster aqui Olha aqui das horas Está escrito ali Jettosaida Aí sabem Uma marca de refrigerante Muito chique Nunca tinha visto isso também Primeira vez Aí sim Rikari-chan Nunca mais apareceu ali O velho deixa a porta de boa aberta No Japão é muito normal Você Deixar as portas da sua casa aberta Que não tem muito perigo De alguém entrar Principalmente nesses lugares do campo Assim Alguma coisa sobre a sensação A sensação Desesperadora do verão Alguma coisa assim A porta ainda está fechada Misterioso Rikari não está aqui Tem um negócio ali Que eu vou ver se dá para olhar Esse caderninho aqui Só que é do outro lado Não dá para olhar Meu Deus Vamos embora Engraçado Como que ele sai por aqui E os tênis Também está aqui Automaticamente Caixinho das horas Volta para cá Muito bonitinho Essas construções de abas Quero ver o fantasma Que está aqui Meu Deus Não estás aqui hoje Triste A vista da casa Da casa da Yasuko-chan Sai Meu Deus Aqui é o caminho Lá onde está o tio Não quero ir para lá Estou cansado De fazer esse caminho As vezes tem algumas frases Em japonês Que parecem chinês Porque são escritas Só em kanji E Chinês é escrito Só em kanji Só que tipo Se você sabe japonês E você lê a frase Você vai ver Que está em japonês mesmo Agora se você lê uma frase Que está tudo em kanji Sabendo em japonês E você não entender ela É porque vai estar Escrito em chinês Sem falar que tem vários kanji Que só é usado na China E outros que só São usados no Japão Para quem já tem O costume com a língua japonesa Uma hora consegue perceber Os kanji que só são usados No Japão E outros na China Porque tem uns que são Muito estranhos Que não é Não costuma aparecer Em japonês Muito Quer dizer Muito não Quase muito né Mas tipo O estilo assim né Tem uns que são Bem estranhos mesmo Você acaba se acostumando E você acaba Percebendo Que aquilo vai estar Escrito em chinês Por causa desses kanji bizarro Estamos de noite Ainda bem Porque eu já estou cansado Não é esta flor Quem pegou o dinheiro Eu já estou cansado Parece que sumiu O dinheiro lá E estava se perguntando Quem pegou Aí sim Já estamos acabando Acabando o dia né Para cá Vou falar com a tia Acho que dá as horas Essa subidinha aqui Essa escadinha E esse corredorzinho aqui Do Japão Muito das horas Meu Deus Chique demais Olá As câmeras iguais Do Resident Câmera fixa E hoje Hoje É o ban-gô-han É o ban-gô-han É o ban-gô-han Aê-yô-man-tê No Shea-food-o-carre Shea-food-o-carre Eu não gosto muito De usar o tratamento De Kun Acho meio Meio sei lá Não dependendo do nome né Dependendo do nome Do nome da pessoa Quando você usa o Kun Até que combina Mas as vezes Tem uns nomes Que não fica muito legal não Que nem E o Kun Fica meio estranho Que nem o Boku né Boku-kun Também fica meio estranho Eu acho que o Chan Soa melhor Encaixa mais com os nomes Arigato Vaza Vamos correndo Lá pra rua Pra rua não né Pra Pra Fazenda aqui Porque só tem mato Nem peguei a bicicleta Esqueci Estou viciado na bicicleta Os moleque não tá aqui hoje Só porque eu pensei Que eles iam estar aqui Eles devem estar lá dentro Música é bonita demais Meu Deus Os bichinhos chatos aqui Mesma coisa daquela hora Será que tá por aqui Secretamente a chave Vai saber né Não tem nada pra se investigar Dá pra sentar aqui Aí sim Triste Está aqui escondida Na planta Rota as plantas Das horas Vamos embora Partir E o vovô Vamos lá ver o vovô Vamos ver se o vovô tá bem né Porque ele não estava muito bem Por causa do calor Do verão Que estava arregaçando tudo Não Obrigado Olá vovô Você tá falando Do azul do céu Do dia de hoje Parece o vovô da lista Dando risada O vovô da lista Do Clocktower 3 O vovô da lista O vovô da lista O vovô da lista O vovô da lista Um segredo Que ninguém pode saber Hum hum Aí sim Aí sabe assistir anime Vamos embora Pois é, até agora não aprendi a pescar Talvez seja só em um lugar específico, né? Vou tentar ali No comecinho Ih, nem consegui chegar lá Trouxe Então, vamos dormir, né? Vamos ver o que acontece aqui Deve falar da ponte lá Do novo caminho Isto mesmo, isto mesmo Até que enfim, acabou mais um dia Meu Deus Ai, ai Nossa, vai dar umas 10 horas de jogo, então Então é isso aí, pessoal Valeu por terem assistido Espero tenham gostado Um abraço para todo mundo E não esqueçam de ver o canal do pessoal aqui embaixo E é isso aí Fui embora E chega aí Tchau Honto ni Mite kurete Arigatou gozaimashita